Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem vindos a mais um vídeo Depois de muito tempo, depois de uma parada boa, eu não sei, acho que 1 ou 2 meses sem jogar esse game aqui do satanás Que me deu uma vontade, ontem eu tava de boa, aí quando veio me coçou o furico e eu falei vou instalar de novo E estou aqui instalando e jogando essa belezura Tem muita coisa nova que aconteceu no jogo desde então, não tô ligado, consegui não acompanhar absolutamente nada Fiquei no meu videogame, no playzinho, fazendo a platina, fiz a platina do Nioh Tô quase patinando Outriders, que também vou trazer vídeo aqui no canal Mano, fiz outras paradas e agora, eis que estou de volta aqui Instalei Tô sem ado nenhum, tô sem nada, não sei como é que estão meus personagens, não sei como é que tá nada aqui, cara Tipo, eu sei que esse aqui é o cara que farma, esse aqui é o que cura, esse aqui é o que existe Esse aqui é o killer também, que eu tava upando, eu lembro, antes de ter parado E como eu sempre volto, eu volto cru sem saber nada, mano Então eu tô com vontade de jogar de Cavaleiro da Morte Pode ser que esse aqui seja o main do menino Mas não vou criar expectativas, tá, vamos jogar Simplesmente, como eu falei pra vocês, como eu falei nos stories aqui no Instagram Falei só fazer uma DGzinha Porque geralmente quando eu volto, mano, é pra fazer uma DG E é um bagulho que eu gosto de fazer aqui no jogo, é DGzinha Eu gosto de fazer campanhas Nossa, já usei uma habilidade aqui sem querer Olha que louco Como é que tá o nosso Cavaleirito de la Muerte Já dá pra dar um print aqui, ó Print screen Vou só salvar essa imagem Deixar aqui salvinha Porque vai que a gente utiliza ela para bens futuros Aqui também tá da hora, mano, ó Print screen E, mano, eu tô pensando em fazer uma seriezinha De uma hora de WoW por dia Alguma coisa assim, tá ligado? Porque eu não tô afim de viciar no game e ficar cracudo Ah, World of Warcraft infinito Quero jogar todas as horas da minha vida E toda vez que eu não estiver trabalhando, não estiver fazendo nada Eu vou logar no WoW Eu quero jogar tranquilo, sem estressar Sem me preocupar com comunidade Não quero nem saber de guild Não quero saber de nada Quero só entrar aqui, fazer minha dungeon Tentar apugar uns malucos doideira Tentar upar meu personagem Se não der certo, beleza Jogar com amigos, né? Que tem uma galera aí que tá jogando WoW Então é isso que eu gostaria de fazer, tá? Não vem com o papo de Ah, mas a galera mudou de servidor por sua causa E quer continuar jogando com você Beleza, mano Se quiser jogar comigo, tranquilo Mas não mudem nada por minha causa Não sei nem se eu vou continuar jogando amanhã, tá? Espero que sim Porque Esse boneco aqui tá da hora Pelo amor de Deus Tá, guys Eu ainda lembro mais ou menos os comandos aqui E como eu tô sem addon A gente vai ter que fazer uns bagulho meio que na doideira, né, velho? Olha, tem uns skills aqui pro lado Que a gente tem que utilizar Beleza Ih, eu tô com essa missão aqui de ajudar os Necrolords Eu não sei se eu joinar Olha, tá rolando caminhada temporal do Legion, velho Vamos fazer, mano? Vamos fazer essa DGzinha aqui Essa caminhada temporal Caminhada temporal Dá ali, hein Nossa, mano Jogar de tanque Pelo amor de Deus Eu ia fazer a missãozinha aqui Depois da caminhada temporal A gente faz essa missão também Tô gravando exatamente sem nenhum addon Porque eu tenho a sensação de quando eu jogo sem addon Ah, essa não, velho Qual que é dungeon, mano? Essa não Ah, e essa do pombo Ué Ah, não Esse aqui eu já tinha configurado Perfil de hide Beleza Rapaziada, tá aqui Vamos descer aqui, mano E vamos Vamos ver se eu ainda lembro Como é que usa as skills, tá? Eu não sei se o meu interrupt Ó, meu interrupt tá na barra Ah, moleque Me cura aí, jovem Então Eu não sei as skills Fudeu Eu tô achando, eu tô achando que tá muito alto, mano Eu tô achando que tá meio alto Eu tô achando que tá meio alto Não vou puxar a tar... Ai, puxei o Tartaruga Fode-se Vamos usar a habilidade do Pacto Peraí, mano É, o som do jogo tá muito alto, mano Interface Como será que eu tô matando aqui? Boa Interface Sistema Som Capitão Planeta Deixa aqui, mano 19 Pô, eu tava sentindo que eu tava tendo que gritar Pra falar com vocês Eu acho que até deve ter dado uma bugada no áudio No começo do vídeo aí Cara, mas É, falar pra vocês Que jogar com o... Com ele sem addon, velho Parece que o jogo é muito mais fluido, tá ligado? Eu não sei também É porque a gente tá fazendo um bagulho aqui Que é do Legion Então O negócio do Legion Se não for mais fluido Larga a mão Usei um... Um anti-magic Não sei o que aqui Tô relembrando as skills Mas jogar de Cavaleiro da Morte Acho que não tem muito segredo, não Ó, o cara O bicho saiu do meu agro Não sai do meu agro, não Vem cá, grandão Aí, eu acho que agora o som do jogo tá de boa Porque o microfone agora Ele tá aqui em cima do monitor Então ele fica um pouquinho mais alto Vamos... Ah, eu podia chamar meu... Meu Petkovic aqui, né? Usando as skills sem saber o que cada uma faz, velho Só na doideira Rapaz, é porque como eu tava parado de jogar Ainda voltei jogando com um personagem que eu não jogo Então... Então, whatever O nosso Healer é um druida Então ele provavelmente vai colocar dots em todo mundo aqui Let's go Let's go A gente vai atropelar essa dungeon aqui E depois de atropelar essa dungeon A gente vai e faz um pouquinho das missões lá fora Como eu falei pra vocês Eu tô fazendo as missões dos Necrolords Tô pôndo com aquele trem do Fio do Destino Eu não sei o que que mudou desde que eu parei de jogar, mano Na real Não precisa bater nesses bichos aqui Não precisa, não precisa Esse aqui precisa Vem... Come... To me... Usar uma setinha Usar esse... Eu usei um bagulho pra juntar os bichos ali Nem precisava Tempestade de hora O cara vai dar polimorfia Se bem que a interface do WoW Sem o... Sem os addons Ela é bem boa, tá ligado? O addon é bom só pra poder dar um visualzinho maneiro Tem bastante coisa que facilita e tal Mas nada que impeça a gente de jogar Então eu vou ficar meio sem addon um tempo aí E aí conforme for aparecendo a necessidade Eu vou instalando Porque senão... Né? Vamos usar a habilidade do Pacto aqui Pra gente poder zergar esse mob Esteja zergado Uh, tomei um negócio aqui desnecessário Vamos usar a habilidade pra poder curar Olha o tempo que tá durando a habilidade do Pacto, mano Eu só não tô enxergando a hora que eu tenho que interromper, mas... Tirando isso... It's everything okay Don't worry About a thing Cause every little thing Is gonna... Essa aqui... Oh, o bot já ativou? To me! Eu acho que a primeira é na... Eu tô sem o... F*** eu, deadly boss mods Olha lá Saia da água Tá ali Outro DK ali tomou Usou uns negócios aqui Eu tô sem pet Vem pra água Puxa os bichos Tempestade óssea Me fudi Agora é pra ficar na água, né? Zerga aí, rapaziada Eu tô com dor no dedo já, mano Putz Jogando só no controle? Pô, deu Acho que agora vai ter que ir pra terra Eu podia ter usado isso aqui faz tempo, ó Não, qual que é? Out 3 Uh! O Antimedic Saiu exatamente na hora Ai, droga O Antimedic Shell ali saiu bem na hora Uh, rapaz Tomou uma fritada aí, meu parceiro Não é por nada, não Um ser abismal Vive no porão Se chamar o tal Verás o apagão Quando for dormir Vai se... Mano, o cara já puxou o bicho, velho Ó o bicho vindo, mano Eu acho que a gente vai dar wipes aqui Não, o healer chegou Healer chegou There is no... No need to preoccupation Puxa esse aqui também Cara, esse DKzão trollou, hein, mano De fazer o... O push aqui da... Da... Da Shift 4 Bom, se o healer conseguir manter todo mundo vivo It's ok Vou tentar só pegar o agro de todas as... Ó, o DK que tá agrando tudo Se fodeu já Tempestade de ossos Shift 1 Que eu não sei o que que faz Matamos Nice Nice Tô tancando igual Uma batata aqui, velho Mas é porque, né 800 anos sem jogar o game Já não jogava bem Ai, cara Que dor na mão, mano Caralho Mas isso aqui Essas caminhadas temporais É bom Porque dá muito nível, velho Dá muito nível E essa aqui Ela é Meio que rapidinha De se fazer Se a gente for skipando As paradas tudo Então É safe, boys Carainha, não Nossa, os caras já estão aqui, velho Os caras são o que? Ranchers? São rushers? Eu tenho um speed I got need for speed É o druidão que tá aqui já, mano Se o druidão tá aqui A gente já chega como? Vou chegar metendo a skill do pacto ali O ruim é só de não ter addon É que a gente tá sem o recounts Só mais aqui, ó Ih, vem cambada Eu já ia tá batendo aqui 25.000k, velho 25.000k 25.000k Esse Esse Esses caramujos aqui, velho Geralmente esses bichos são chatão Ih, fudeu Rapaziada Tô sem skill in area Aí Tá com o bagulho no chão De boa Acho da hora Uma coisa que eu sinto saudade Nesse jogo aqui Que eu não vejo em nenhum outro game, mano É a dinâmica Com que os Damages Pulam Dos bichos Tá ligado? É muito legal o jeito que o número de dano sai dos bichos assim, velho E nenhum outro jogo tem Parecido É bem Bem fluido, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui A passagem Sem fazer o O grabs ali Passamos Ninguém puxou Pô, aí Ninguém puxou É o worth, hein Ninguém bateu na gaviota Ninguém bateu Vamos botar os grandão aqui Caraca, velho A galera aqui tá Como? Os manjões do Do farm De caminhada temporal Aqui um Caminha Um bagulho ósseo Arrebenta Tamo quase terminando a dungeon já Bota o bagulho no chão Sai dos Damages em área Usa habilidade que eu nem sei o que que faz Beleza Ê DK Ê DK Esse DK Esse DK tá Trolhos Nossa, esse greve foi lindo, hein Mano Aí, fudeu Me cura aí, healer Fudeu 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 Cadê meus defensivos? Uh, curei Tô tomando todas as águas Aí tem esse aqui Aí tem esse aqui, ó Shift 2 Out 2 Out 3 Out todos Caraca, esse Esse DKzão aqui Ele trouxe um outro gigante, mano Que nem tinha nada a ver com as coisas, mano Ó, o Nicolas pergunta se eu vou voltar com as lives Não sei, velho Não sei Vou jogar Um ser abismão Vive no porão Cara, eu tô afim de jogar Não é nem de blood com esse boneco aqui, viu Eu tô afim de ser gélido Ser gélido Depois eu vou tentar montar uma buildzinha de gélido com ele E ver qual que é a boa Só pra ver como é que fica O Faranauê Mas a euforia é que gélido Eu não sei se utiliza esse pacto aqui, mano Eu tô totalmente desatualizado de pacto De, de, de Que que é bom De item bis De não sei o que, mano Provavelmente eu vou ser só uma batata nesse jogo aqui por muito tempo Se eu continuar jogando ele Mas pelo jeito que eu tô gostando aqui, velho Pelo jeito que eu já tô curtindo De fazer essa caminhadinha temporal O bom de voltar, velho É que a gente volta Tudo tá bom, tá ligado Quando a gente joga um determinado tempo Fica, ah, meu Deus Não aguento mais fazer esse conteúdo Ah, não sei o que Mas aí quando a gente volta a jogar Por exemplo, uma caminhadinha temporal Que é um bagulho besta de se fazer É um negócio que fica da hora, tá ligado É um negócio que fica maneirinho de fazer Vou dar um zoom no personagem aqui Pra vocês verem o combate De um cavaleiro da morte Levando a morte aos seus inimigos Vou dar um speed aqui A gente já vai na próxima O Druida já tá puxando Come with me, Druida Cadê os agro? O bom é que as habilidades dele não tem muito segredo É tudo 1, 2, 3, 4, 5 Volta pro 1 Aperta de novo Vai batendo O bom é que o Tank também não tem que dar damage, né? O Tank... Na verdade até tem Mas o Tank, ele... Tem que manter o agro pra galera bater, velho Principalmente nesses conteúdos aqui de... De... Mais low gamezinho, né, velho Mas tipo... Ah, vou fazer... Olha que legal, mano Por essa perspectiva de jogar World of Warcraft Vocês já jogaram sem interface? Vocês curtem jogar sem interface? Eu curto Eu curto, mano Eu acho que dá uma imersão da hora Tentar decorar os bagulhos Pra jogar sempre assim sem interface Estilo Method Que esse cara é? Ai, caralho Nossa, mano Vou matar esse último boss aqui sem interface, mano Vamos lá Ai, lembrei Eu tava procurando essa skill aqui Olha o que que é memória muscular, velho Nossa, o cara deu... Vamos usar as habilidades aqui Vamos usar a habilidade do pacto Caralho, eu tô muito decorador de hotkey, velho Se liga, manos Olha o boss Tô, mano Tormenta O foda de jogar sem interface Mas é que eu não vejo o que que tá em... O que que tá em evidência O boss vai cair já Too fast, too furious, brothers Manda um thank you, guys Pega o lootzinho aqui Livi Dandion Sair do grupo de instância Level 52, mano Tá vendo? É uma caminhada temporal Uma maneira muito da hora de se upar Porque eu tô muito rápido Tentava level 51 Mas eu não lembrei de olhar Qual parte da barra Que eu tava no level 51 Nossa senhora Já veio metade pra barra aqui Deixa eu fazer essa missão diária aqui, velhos E a gente finaliza o vídeo, tá? É... Basicamente a gente tem que Defender Aqui, ó Aqui a gente vai mostrar As nossas habilidades de tanque A prova, ó Tô com o armô de desligado Tem um cara fazendo a missão ali A gente puxa Everybody wants to To be my girlfriend Everybody wants to be Nossa, mas aí Puxou lá no bicho Que tava longe Joga aqui Pá Tô sem a habilidade do Paquito Ok Jogar de tanque é da hora, mano Principalmente Por conta dessa habilidade De puxar os bichos Longejão, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó Ah, vai faltar bicho Então, venha 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 Para 44% A gente joga um negócio no chão Para fazer missão mundial Jogar de tanque é o fino Para farmar também, mano Farmar couro Para fazer essas paradas Acho que O tanquezinho é bem maneiro, viu? É legal ter É legal ter Aí, ó A gente chega aqui Puxa Puxa Vai batendo nos bichos Vou puxar aquele grandão ali também Eu não sei se tá contando Para mim e para ele Tá ligado? Eu acredito que Tá estacando Os bônus E a gente vai Fazer junto Isso Bem isso mesmo Estacou ali E a gente já conseguiu Puxar junto Vamos Ah, era só duas, mano Eu já tinha feito um Antes de começar o vídeo Tá ligado? Eu falei assim Ah, vou gravar um vídeo aqui Rapaziada Aí eu tinha feito Uma missão aqui da área Tamo com 54% do mapa Deixa eu ver se tem mais Alguma da hora de fazer aqui, velho 15 cadáveres marcados Para colheita Vamos fazer mais essa aqui, vai Vamos fazer mais uma, mano Tá divertido Tá envolvente Eu não sei Que profissão que eu tô nesse personagem Como é que é profissão mesmo, velho? P Profissões Nenhuma Ou seja Vamos ter que colocar uma profissãozinha nesse boneco aqui, mano Que profissão em World of Warcraft já estão ligados E eu não tô Afim Eu não estou inclinado a pagar mensalidade com dinheiro vivo Blizzard Patrocina nóis Mentira Blizzard Eu vou farmar, velho Vai ter dias que eu vou farmar Então provavelmente Pode ser que alguns dias eu abra livezinhas aqui no YouTube, tá? Eu vou fazer o evento antes e tal Fazer livezinhas aqui no YouTube Pra poder jogar E pra poder... O único ruim de fazer live, guys É que eu tô com um monitor só Pra galera que tava acompanhando minhas lives na Twitch aí Até semana retrasada e tal Eu tô com um monitor só Então tá bem difícil de ler o chat Aí eu tenho que ver o que eu vou fazer Ah, é só matar essa turma aqui Um ser abismal Vive no porão Se chamar o tal Verás o apagão Quando... Ah, essa missão é matar e... E sugar Sugar os babies Vamos usar os... Posso puxar isso aqui Já vamos usar a habilidade do pacto Vamos ver se a gente deleta eles aqui Vou dar uma tempestade óssea também Mais uma habilidade no chão Nossa, eu ia interromper o bicho da Itabi, velho Aí é foda Parece que tá meio vazio aqui, né, mano? O... O ambiente de missões A galera deu uma parada também Tá todo mundo esperando a próxima expansão É bom que chega aqui E os bichos estão aqui pra nós matar Isso tá longe demais Murra! 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 Vamos pegar o loot Ó, deu um... Como é que é o esquema mesmo aqui? Ah, tá Barrel Deu cinco Precisamos de mais dez Pra cá Eu tô ligado que tem bastante monstro, velho E aí, galera Ah, eu vou trazer vídeo de WoW sim Mas eu pretendo também gravar alguns vídeos do Play Porque, como eu falei pra vocês no começo do vídeo Eu não tô querendo parar de jogar o Play, tá ligado? Ah, aqui um cara fazendo missão aqui Eu tô querendo ver se eu consigo intercalar com os dois Porque é muito da hora jogar lá, velho Eu tava até conversando com um amigo meu Da gente jogar Neverwinter No console Ontem o Deathweaver, pra quem assistiu, tava fazendo live de Neverwinter Aí já despertou essa ideia, mano Porque o Neverwinter é um dos MMORPGs que ele tem pra console E ele tem troféu de platina, tá ligado? A gente pode começar a fazer uma seriezinha de Neverwinter Correndo atrás da platina no console e tal Eu não sei se é a mesma conta vinculada No PC e no console Porque aí seria melhor pra poder... A título de fazer live, né? Pra qualidade da imagem e tudo Eu acho que fazer pelo PC ficaria bem melhor Mas qualquer coisa a gente faz pelo Play Eu montei um esqueminha aqui pra poder gravar E fazer todos os rolês Então eu acho que... Acho que vai dar bom, mano Acho que vai dar bom Não pretendo me ater muito a Thumbnails Ficar fazendo umas artes violentas E sei lá, velho Eu quero só me divertir, tá ligado? Não sei, vamos ver Nossa, mano É muito louco jogar com esse pacto aqui Blood é feroz, velho Eu acredito que ainda seja um dos melhores, tá ligado? Acredito que ainda seja um dos melhores pactos pra essa... Pra essa especialização GG E vamos finalizar a quest aqui Vamos para 60% 60% Temos algumas missões aqui também pra fazer Procura-se remanescente Bate não sei o que Tem que fazer... Depois vai ter que fazer missão do pacto Nossa senhora O ruim de upar o personagem é isso, velho Missões do salão de pacto E tudo E zaz e zaz Mas vamos lá, né, mano A gente vai jogando, brincando Trocando ideia Eu acho que acredito que vai ser de boa de fazer Bom que vai relembrando e tal E aí, como a gente tá jogando com um personagem Que é um personagem não talpado Aí a gente vai upando ele E vai relembrando mais ou menos Igual, por exemplo Quando eu usei essa habilidade aqui na... Eu não tinha percebido que ela tava aqui, ó Cadê? Shift espaço A parte de shift espaço Utiliza ela, né? Que é o caminhar Eu tava usando só essa aqui De dar um dashzinho pra frente Aí... Lembrei Memória muscular, mano Tá ligado? Aí essa aqui também dá montaria Shift tab Pra poder puxar Isso aí é tudo coisa que a gente não esquece Fica Fica memorizado E eu costumo usar pra todos os MMOs Então, eu acredito que pra gente voltar aos bons tempos Vai ser mais de boa Do que o esperado, tá? É... Vamos finalizar o vídeo aqui, mano Nossa montaria Tem que ver se eu tenho alguma montaria dos Necro também Pra poder utilizar Mas esse dragãozão aqui Está jeitado Beleza? Manos Um beijo Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Espero que estejam todos bem Estejam jogando Independente se tá jogando WoW Se tá jogando outra coisa Deixa aí nos comentários O que que vocês estão jogando hoje Pode ser WoW Pode ser Play Pode ser Xbox Aqui não tem essa A gente gosta de videogame Então seria muito da hora Saber o que que vocês estão jogando Porque as vezes é uma ideia de conteúdos Pra trazer aqui pro canal também Beleza? Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto